Derrubei ele, derrubei mais um, Legs. Nossa, seu deserto... Alto os caras aqui, Danteira. Eu tenho, quer Buncher? Quero. Tô feio. Tem um tiro. Alguém revive, alguém revive. É esse doido aqui. Fácil, nós fomos de Beers. Mano, é tipo, velho... Meu Deus. Isso é azul esse doido aí. Só imagino. Tá dentro da casa. Errei. Ah, não. Ah, não, Danteira. O que deu? Eu errei o Quick. Foi o Quick, na verdade. Eu errei a cabeça do cara. Bom dia, lindo. Bom dia, linda. Gente, antes de começar o vídeo, eu queria dar dois avisos bem rapidinho. Primeiro, eu tô com um projeto muito legal de um site de notícias, que ele vai trazer notícias de jogos, inclusive de Warzone. Então dá uma conferida aí, eu acho que vocês vão curtir. E o segundo anúncio, vocês estão ligados, né? Control Shot está de volta. O melhor acessório para controles. Isso aqui faz uma diferença absurda na gameplay, beleza? Então os links do site e do Control Shot aí na descrição. Tamo junto e bora para o vídeo. Que susto! Eu deixo, mano. Mas que é isso? Como é? Caralho, mano. Que susto! Que susto! Tem o Senhor Zinho, Tem o Senhor Zinho! Foi tuzito... Isso, mano! Vem aqui, mano! Que susto da porra Nossa, acertei só o headshot nesse cara Senão eu tinha morrido, velho É, eu tô precisando Manda pra nós Vou jogar de car, mano Bora, bora, bora Carzinha, carzinha É o único sniper viável, velho, não tem jeito, não Eu fiquei uma semana jogando de pele Estão passando raiva Mano, uma SPRzinha no máximo, tá ligado? É, no máximo a SPR ainda vai, velho Ó, tem os caras ali Tem os caras aqui e tem os caras da caçada É só em cima Muita porra Derrubado esse aí Ô, dropou um cara aqui ou foi só a impressão? Ah, dropou um morto Cadê? Vem pra cá, galera Tirei o azul, tirei o azul Ai, é o Martins Nossa, deu uma bala na cabeça desse Só tirou o azul, mano Martins, vamos, Martins Venha Venha, Martins, venha Vamos, vamos Venha, 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 Martins Sobe Venha, venha Ô, ele não morre, não? Se ele subir em cima do carro Aí sim Ai, meu Deus Bora, Martins Ó o Martins Eu quero que você vá correndo na frente do cara Rastreamento de míssil Ó os caras, ó os caras Ai, morri Não caiu, não morreu Ah, bora, bora, bora Caminhão, caminhão Bora, bora, bora Martins na caçamba Martins na caçamba Martins na caçamba, velho Nossa, eu levei dois Alguém mandou uma dispersão aí, guys Alguém? Mandaram uns dez Levei dois na caçamba Pô, pediram na loja na outra loja Na outra loja, bora, 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 bora Nossa, eu tô sem escudo, velho Ai, 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 ai Ai, me salva, me salva Olha lá, os doidos Quer ir pro outro lado, Dante? Vamos pro outro lado Vamos pro outro lado O Legacy vai matar todo mundo ali, moça Olha lá, ó Peguei, peguei, peguei Nice Martins, é isso Tô vendo, tô vendo Marquei, marquei Ele tá tomando lá de cima, velho Não, mentira que eu errei, velho Ah, não, eu errei tudo Ah, não, Danteira Pode me aposentar já, ó Nós contra ele Eu dei o B1 doido aqui, ô, Dante Movimento Ai, ai, filha da puta Obrigado, obrigado Eu vou poupar também Bora, bora, bora Vou poupar o silêncio aqui Morreu um Porra, mano Bora Nossa, mano Não tiro que a gente vai ficar vivo Tá que nem eu, Danteira Não Vem, Martins, cara Vem, Martins Caralho Caralho, mano Mandei logo no scope no cano, velho Ó, tô vendo, tô vendo, tô vendo Derrubado Bora no azul, bora no azul Bora, bora, bora Aqui, ó Vem, Martins, vem Boa, boa E tem um cara aqui também, ó Tem um cara aqui no amarelo Ele já levantou, né Ai, quase que eu matei o Martins Sem querer, mano Ai, o Martins Martins, do céu Ó os caras lá embaixo, correndo Derrubado Derrubado outro Bom, finalizar um Finalizei um Mano, eu diria que tinha visto um cara aqui, mano Tô maluco, velho Nem fudendo que esse cara vai escapar Derrubado Tira azul, tira azul, tira azul Terrubado Tinha mais, tinha mais Eu derrubei o do carro, eu derrubei o do carro Martins da Vila Bora, Martins da Vila Era um munho caindo, corno Bora, bora, bora Martins se atropelava Caralho, mano Tá aqui, tá aqui, tá aqui Morri Derrubei, derrubei, derrubei Olha Só tem mais um, Legacy Tá de fora aqui, ó Vai matar nós dois Boa, boa Relax, man Relax Sem azul, sem azul Peguei, peguei, peguei Caralho, nós tá on fire, guys Ô cara, abicorna Abicorna Já foi, já foi, já foi Ah, era o Martins Ah não, Martins Perdão, Martins Bora lá, bora lá Dropa, 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 dropa Dropei dinheiro também Eu subi pro top aqui E eu tenho mais um Vant Você vai comprar teu selfie, tá ligado? Não, teu Vantoro Beleza? Aham Eu tô com... Eu tô com Vant... Não Cadê esse cara? Tem um outro subindo na escada, Legacy Por baixo Tem um subindo por baixo Eu tô subindo aqui no rapel Tem um subindo aí Os caras pegaram o Ghost, velho Tinha 500 caras aqui Tem cara aqui não, velho Não, eu atirei nele subindo Atirei nele subindo Ah tá Não, tá aí? Tava aqui Ó, o Dante já explitou Ó, bora aqui, ó, Legacy Oi? Bora ali, ó No amarelo, você viu? Relax, 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 relax 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 Aqui é insta É volta insta Insta Tem cara aqui, Legacy Em cima do verde Em cima do verde Boa, boa, boa Nossa, levou Cadê? Fecharam as portas? Os caras fecharam as portas ali Pera, pera, pera Tunei Que porra é essa é a third party? Ah não, é trio isso aqui, né? É verdade Caralho, mano Tô brisando aqui, velho Bora lá vingar o Dante Onde que eles estavam, Dante? Bora É, na delega Peraí, peraí, peraí Me espera, me espera Me espera Aí, bora Tem vant, rapaziada? Não, não Acho que é você que tem Vou parar full top Vou parar full top Parei, parei Vou pegar tudo aqui já Caralho, moleque Vai tomar no cu, velho Tô passando play Ah porra, velho O cara atacou dois fogos aqui, mano Olha, ressaram os dois daqui Bora, 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 bora Era, era? Era, era, era Ah, pior Deve ser os... Mano, bora Deve ser os caras que a gente matou, velho Nossa É, tem dois em super É, acabou de dropar um aqui, ó Nossa Esse cara foi muito rasgado Caralho, velho Vai tomar no cu Meu Deus, cara No verde? Ó Tão tretando aqui, guys Tão tretando aqui Nossa senhora Nossa senhora Mano Mentira que o cara ressoou, mano Boa, corvão É isso Acho que eu morri, mano Nossa, mano Tem um loaders ali pra pegar também, ó Peraí, tô indo Hum, vou jogar o Legacy Corre Um cara flunk, ó Totalmente aleatório Tudo gold, tá? Tudo gold Três gold Aqui Devei um Devei dois Boa Corvão Vai, vai, vai Boa Dá pra ressalar, mano Eu acho Não, a gente tá pobre Tem Não 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 é possível Os caras foram mandados pra Warzone Só pra me matar E depois morrer, mano A pena, tá ligado? Passou, passou Esse é azul Ele conseguiu fechar a porta Caído, mano Sério? Que porra, mano O cara é uma lenda Esse cara é uma lenda, velho Esse cara é uma lenda Mano, maluco morto Fechou a porta, mano Mano, que caralho, velho Tem gente subindo aqui, não tem? Sabia que eu tinha ouvido Não dá pra subir aqui? Vou subir por dentro, velho Acho que rapel é mais Rapel é mais complicado Aqui, acho que é treta Eu tenho máscara pra passar aqui Nossa Você tá mudando a onde? De cima, velho De cima? Ah, não Sim Será que você consegue vir pra cá? Ah, se nós morrermos, nós morrem juntos Tá ligado? Meu Deus, corre Agora corre, mano Ele tá aqui em cima, tá aqui em cima, tá aqui em cima Tem vários Tem vários Cuidado Às vezes tem um doidão camperando aqui em algum lugar Vou jogar o ataque aqui, guys Na passarela Fica esperto aí, Dante Talvez os caras pulam Pulou, pulou Pulou pra... Ô, caralho, viu? Eu tô embaixo do bagulho Tá na esquerda aqui, ó Pulou na minha esquerda Eles estão na casinha, tá? Fechou pra vocês Nice, nice Fechou pra vocês Tava aí mesmo, Dante Não Tem um ali Tem um aqui na minha frente, Dante Sem azul Sem azul, Dante O parceiro dele eu deitei Facilei, velho Acabou minha munição Acosta Ouviu? Tucino Aí, aí Tá costa, tá costa, Dante Tá costa Aí Acabou de vir Tá, mano Eu não vi ele, mano Não deu pra ver Por causa do gás, mano Ele tava no gás o tempo Eu tentei dar calma Não consegui, mano Foi mal, mano Ô, foi o doidão Que me matou, velho Vacilei Dá pra eu ter matado ele Caralho, viu? Segundão É que, mano É que quando eu Eu tô te tentando O gás Ele já vai ser Tá, mano